Treco? Cadê o letreco de hoje? Hoje eu vou brilhar, hein? Rápido hoje, hein? Ó. É, todo mundo sabe que é sexta, né? É, todo mundo sabe que é... Que é... Que é... Que é... Que é... Ai! E aí? É carne, pô. Pô, isso é uma fácil, né? Pô. Esse aqui todo mundo sabe que é... É... Que é... Que é santo, né? Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! É... É pesto, pô. Molho pesto. Ai! É... Cisto? Pô, não é possível. Se fosse cisto, acabou. Pô, beleza. Não vai ter uma gruda. É... 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 Porra. Busto? Pô, qual é, cara? Tá ficando complicado isso aqui. Ah! É susto, pô. Meu Jesus Cristo. E aí? Justo? Ah! Se eu perder, vai ser a maior canalice, hein? Pô, qual é, cara? Isso é fácil, pô. Caralho! Quase que a minhada desenhou, mané!